Ei, Silvio, tô de frente hoje com o mais polêmico dos humoristas brasileiros. Um cara que coleciona piadas com a mesma velocidade com que coleciona inimigos. Rafael Bastos Roxman. Rafinha Bastos. Ele é gaúcho de Porto Alegre, tem 35 anos, dois enormes metros de altura, o que lhe garantiu lugar em muitos times de basquete no Brasil e nos Estados Unidos. E o Rafinha é um dos pioneiros da stand-up comedy, a chamada comédia em pé no Brasil. Aquele estilo de humor que é feito com microfone, muita cara de pau e boas histórias para fazer a plateia morrer de rir. Formado em jornalismo, Rafinha transbordou da profissão, virou um desses multimidiáticos personagens do século XXI e tem como cartão de visitas um secto de 4 milhões de seguidores no Twitter, coisa que até o Sisu do New York Times reparou. Gravar essa entrevista é certamente um risco, eu sei disso. Você se prepare porque eu vou cutucar a onça com o Varacurta, sei lá no que vai dar, vamos ver. Sim que é bom. Bem-vindo, Rafinha. Muito obrigado por ter me aqui. Rafinha, você é muito alto mesmo, hein? Eu sou alto, não é ilusão de ótica. Eu tenho dois metros de altura, aliás, 1,99m. E você tem uma cara mais nova do que seus 35. Você acha mesmo? Acha. Vou considerar isso um elogio. É um elogio, você sabe, né? Eu sou. Acho bonito, né? Muito obrigado. Gente muito jovem, então... Concordo. Ô, Rafinha, do convite até agora, chegou mais alguma intimação? Você está metido em mais alguma coisa? Ah, não, porque nós falamos há três, quatro dias atrás. Eu espero que não chegue nos próximos dias. O correio leva tempo, né? Até chegar na minha casa. Eles não mandam um SEDEX, eles mandam aquelas encomendas normais. Então, uns cinco, seis dias. Talvez nesse tempo tenha acontecido, só vou saber daqui a pouco. Eu sou muito curiosa em relação a um determinado assunto, então eu já quero atacar com ele. Você sabe que naquela história da Vanessa, daquela piada que deu no que deu, eu fiquei o tempo todo observando você. O que você faria com aquilo, com aquela situação toda, o que veio em seguida. E tudo me pareceu um pouco autodestrutivo para diabo. Você achou mesmo? Achei. Para mim, as decisões que eu tomei. É. Sabe por quê? Eu entendo o seu humor. Eu entendo. Tem uma coisa de Chris Rock. Eu imagino que você, a sua primeira formação como humorista tenha sido americana. Você morava lá, não é isso? Morei um tempo lá, morei um tempo lá, mas eu não bebi muito da fonte porque morei pouco tempo fora. A minha vontade sempre foi fazer algo diferente, algo que combinasse comigo. E eu tenho feito isso, algo que realmente tem a ver com a minha personalidade. Só dessa forma ela é autêntica no palco, na televisão. Para tentar respeitar um pouco realmente a minha maneira de ver as coisas. Mas por que você acha que foi destrutivo? Deixa eu te fazer essa pergunta. Vou te dizer, vou te dizer por quê. Então, repetindo, e eu quero deixar claro, eu entendo o seu humor. Eu já vi, eu gosto de stand-up americano. Eu gosto. Os judeus americanos que se esfacelam naquele humor, naquela ironia contra si mesmo e o que eles representam. Eu acho que você tem isso um bocado e você é cruel. Eu acho que é parecido com aquele tipo de humor. Aquela piada foi uma piada que eu falei, putz, mas foi. E eu entendi. Era do seu estilo. Agora, eu não entendi por que você não fez uma segunda piada pedindo desculpa. Não pedindo desculpa, eu vou te explicar como. Era tão difícil você falar, opa, pegou mal, deixa pra lá, sinto muito e tal. Era muito difícil. Por quê? Porque eu ia abrir um precedente terrível contra a minha profissão, contra o meu caráter e contra a maneira que eu olho as coisas e olho o mundo. Eu sou um comediante, meu papel, meu objetivo sempre foi fazer piada. Inclusive naquele momento. Da maneira que eu poderia agredir alguém com aquela piada, eu poderia ter agredido pessoas nos últimos quatro anos. Eu venho fazendo o mesmo tipo de humor quando me descobriram. Quando a Bandeira antes foi me chamar pra trabalhar, ela foi no teatro me assistir. Eu fazia show pra 200 pessoas num teatro pequeno que lotava sextas e sábados. E eu precisei naquele momento pensar assim, eu preciso me manter autêntico e preciso dormir tranquilo com o meu travesseiro. Pedir desculpas públicas naquele momento teria sido falso. Eu só estaria fazendo aquilo pra agradar quem tava chateado comigo. Isso é não ser autêntico. Eu senti que naquele momento eu precisava manter a minha postura, não porque eu achava que eu ofendi ou não ofendi, ou não porque a piada era boa ou porque não era boa. Porque naquele momento eu ir a público me desculpar, seria eu ofender os meus colegas de profissão, seria eu ofender a minha família e tudo o que eu acredito. Mas pelo que eu percebi, você de alguma maneira não conseguiu unanimidade com esses colegas de profissão. Nunca busquei, nunca busquei unanimidade. Mas esses que você tá defendendo. Não, 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 mas eu não fiz isso por eles. Eu fiz isso muito mais pra mim, assim, pra mim eu penso que isso seria importante pra comédia. Não penso dos meus colegas de profissão. Eu não quero o bem dos meus colegas, eu não penso nisso. O que eu penso é o seguinte, eu precisava naquele momento ficar tranquilo. Como eu ficaria tranquilo? Sendo real, sendo honesto. Eu senti que a minha decisão ali era me manter quieto e fazer piada de todo esse assunto. Como comediante, meu objetivo na vida é fazer piada. Foi o que eu fiz. Aí você pensa assim, não, não foi piada, foi uma agressão. Vê o vídeo e vê as pessoas lindas. Não, 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 não tô falando o que você disse. Muita gente disse isso. Eu tenho certeza. Agora, o meu caráter, a minha autenticidade estava naquele momento em ser comediante. Comediante não pode ficar chateado com a chateação dos outros. E eu não faço humor pra que as pessoas me amem mais. Eu faço humor pras pessoas rirem. E posso te dizer uma coisa? Continuam rindo. Eu não preciso de mais nada. Ok. Isso também já li. Que você se acha arrogante e pretencioso. Peraí, peraí, peraí. Não, deixa eu terminar. Essa postura é um pouco. É, totalmente, meu. Eu não queria que isso fosse assim. Não, peraí, deixa eu falar outra vez. Eu não disse, eu não botei o seu pedido de desculpas como se fosse uma coisa humilhante dessa forma que você descreveu que seria. Sabe uma coisa assim? Teria sido simples. Porque aí vai a história da autodestruição. A sensação que eu tinha é que era assim, ele tá afundando, tá afundando, vai mais. Vou te explicar onde afundando. O que é afundando? O que é afundando? É assim, em não fazendo um gesto simpático deste tamanho, você foi assim. A suspensão, o não apoio, a crítica, a supercrítica. Eu nunca me importei com absolutamente nada disso, Gabi. Em nenhum momento... Vou dizer uma coisa, que só minha mulher sabe. Nunca eu fiquei chateado com nada do que aconteceu. Nada. Com os meus colegas falando coisas a meu respeito, com a televisão me suspendendo. Pra mim foi um processo muito, mas muito tranquilo mesmo. Eu nunca tinha oportunidade de dizer isso. Porque pra mim bastava eu deitar minha cabeça no travesseiro e tranquilo de que eu agi da maneira que eu sentia que era correta. Então assim, a destruição, a falta de apoio, a falta de oportunidades na televisão, eu sempre absolutamente caguei pra todas essas coisas. Eu preciso manter a minha autenticidade. Nisso eu sinto que eu fui muito feliz. Eu entendo, eu fico fascinada. Porque é uma autossuficiência que, pelo amor de Deus... É muito difícil uma pessoa em televisão, eu vou te falar assim, por mais arrogante que isso soa, é muito difícil uma pessoa que trabalha com meio de comunicação não se preocupar tanto com a resposta da audiência. Eu nunca me preocupei. Nunca vou me preocupar. Eu sei que tem gente rindo e gente que considera a minha forma de ver o mundo autêntica e vai me seguir. Quem não ia me seguir não me segue pela piada que eu fiz pela cantora, não me segue pela piada que eu fiz pelo deficiente, não me segue... As pessoas vão encontrar um motivo de me odiar. Numa relação humana, seja de público ou seja um relacionamento amoroso que você tenha, você tem milhões de motivos de odiar uma própria, pra odiar alguém. Resta você pegar o seu motivo. Vai acontecer. Se eu for a público me desculpar por todos esses motivos, eu não trabalho mais. Não, não, veja bem, eu, aliás, eu penso mesmo que as coisas no final se deram como tinham que ser. Como? Você faz a piada, o espaço, a expressão é sua, essa liberdade existe, viva. Isso. E aí os incomodados vão lá e te processam. Eu acho que foi tudo correto. Eu acho justo, inclusive, me processar. É, eu acho correto. Eu acho justo me processar. Eu acho isso, eu acho esse caminho correto. Eu só queria discutir com você o que me pareceu uma coisa pessoal, ali de quase uma uma atitude quase infantil, de não, não vou abrir mão. Não é. Isso tudo quem criou não fui eu. A atitude infantil, o ai, eu não quero pedir desculpa, ai, eu tomo aguadinho, ai, a emissora. Eu nunca falei mal da emissora, eu nunca falei mal da cantora, eu nunca entrei em nenhuma dessas discussões, porque pra mim era muito simples. Naquele momento eu fiz uma piada, como eu vinha fazendo há muito tempo, e disseram assim, Rafinha, com essa pessoa talvez não seja a melhor coisa de se brincar. Sabe o que eu fiz? Então pra mim não serve mais essa brincadeira. Eu não preciso da televisão, eu não quero ter que abrir mão do que eu acredito pra fazer televisão. E eu acho assim, e acho que muita gente entendeu. E eu sabia que a longo prazo as pessoas iam entender, mas não passava pela minha cabeça a reação das pessoas, juro mesmo. Eu acho que você precisa primeiro, eu senti que naquele momento eu precisava estar lúcido. Porque eu sabia que muita gente, eu não vou dizer que a pedrada não foi forte, porque a pedrada foi forte. Sentir dor na pedrada é uma opção só minha. Só minha. Agora, naquele momento eu tinha que estar lúcido, até pra poder tirar sarro dessa situação. Quem me acompanha, quem segue na internet, sabe que as opções que eu fiz foram todas baseadas e calcadas em comédia. Eu fiz vídeos na internet tirando sarro da situação, eu fiz vídeo na internet... Eu vi, eu vi. Tirando um sarro desgraçado, porque aquilo ali pra mim tinha que ser combustível pro meu trabalho. E não que eu viesse fazer meia culpa publicamente. Agora, venha cá, você tá rico pra diabo, porque você... Não, não. Perdeu essa, vai ter que pagar quanto? Eu não tô... Ah, o que é do processo? Eu não sei porque isso não tá definido ainda. Bom, vai entrar com recurso. Entrou recurso, tem uma... Você também dançou na questão da pai. Dancei na questão da pai. Mas uma granta caro pra você fazer piada, pô. Isso eu acho que é um dos grandes problemas, a postura, a atitude. Eu acho que é meio triste você não poder fazer as piadas. Isso é ruim pra todo mundo. E eu não vou... Sai muito no jornal. É que é engraçado que, tipo, a mídia é muito interessante. Eu achei muito interessante ver isso de forma lúcida, como que foram as reações. Não porque eu me baseio no politicamente incorreto. Não porque ele luta pela liberdade de expressão, então ele fala mal dos outros. Não, não, não. Marília, é muito simples. Eu faço pra ser engraçado. Às vezes é engraçado. Às vezes não é engraçado. Como a minha piada, ela é pesada, ela bate em alguém. E alguém pode se sentir ofendido. Agora, é a opção dessa pessoa se sentir ofendido. E não eu de baixar o nível da minha comunicação. Foi essa grande discussão que eu tive com a Bandeirantes. A Bandeirantes me disse assim, Rafa, você tem que pegar leve. O que eu super entendo e respeito e não acho que tá errado do lado deles, porque eles têm patrocinadores, eles têm interesses comerciais. Eles são uma empresa. Eu sou um artista. Então eu acho que é certo fazer certas piadas. E a gente entrou numa certa... num problema de comunicação. Em que eu falei pra eles, eu tô há quatro anos aqui fazendo as piadas mais pesadas e dando minha cara pra bater enquanto os outros não estão dando. Quer dizer que agora que dá problema, eu não tenho o apoio que eu preciso, eu não quero mais brincar. Mas respeito a atitude da emissora que precisava manter patrocinadores. Só que eu imaginava que se eu não tomasse aquela atitude, eu ia ser um bundão. Aí eu não ia dormir tranquilo com o meu travesseiro. E esse soninho tranquilo eu nunca perdi, Marela. Eu nunca perdi. Eu entendi. Eu entendi. Eu queria te ouvir. Mas... E queria que você ouvisse mesmo o que eu fiquei observando e achando aqui na minha cabeça. Todo mundo achou muito, Marela. É, né? Todo mundo. É que eu tenho cabeça de analisanda, então eu fico tentando achar o motivo. E é uma curiosidade porque eu nunca falei. Eu achei que era melhor não falar. Porque eu falo, por que eu vou me defender se eu não fiz nada de errado? Eu só tô dando uma entrevista pra você agora porque você vai gravar pra minha série da Fox. Senão nem aqui tava. Ele é muito cara de pau, além do mais. Nem aqui tava. Eu vou fazer essa coisa, essa gracinha com ele. Mas eu acho também que ele tá aqui também porque tava na hora dele falar alguma coisa. É porque eu tô bonito e emagrecinho. Termino aqui o primeiro bloco de frente com Rafinha Basto. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta e sempre de frente, ainda que temerosa, com o humorista Rafinha Basto. Ô, Rafinha. Você acha que o Brasil anda encaretando? Eu tô perguntando. Você acha que existe uma onda conservadora no ar? Eu acho que... Ou é no mundo? Essa é a história do politicamente correto. Eu não gosto nem de entrar na questão do politicamente correto porque eu nunca usei essa expressão. Eu nunca usei a expressão. Muita gente fala que eu me fico baseando no politicamente incorreto e incorreto pra fazer as minhas piadas. Pra mim não é essa a questão. Eu acho o seguinte. O que aconteceu comigo? Eu puxo pra mim porque, assim, o mundo tá ficando mais claro. Tá, tá ficando. É um momento que daqui a pouco passa. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu faço um negócio que é cara limpa. É muito simples. Eu sou o Rafinha Basto quando eu subo no palco. Então, quando eu faço uma piada de estupro no palco, as pessoas às vezes tomam isso como minha opinião. Porque eu não sou o bêbado Zé. Eu não sou a caipira Nerso. Então, é muito difícil, às vezes, o público entender que eu estou ali falando de cara limpa, eu mesmo, Rafinha Bastos, e que aquilo pode não ser minha opinião pessoal a respeito dos ações. Eles misturam as coisas. Eu não entendi. Misturam. É tudo muito novo. A comunicação que a gente tá tendo hoje é muito nova. E tem muita gente que tá se assustando com isso. Aliás, você tentou se fantasiar uma época? Falar, contar ou dizer as suas mesmas piadas, fantasiado e... E ficava estranho. Porque, primeiro, eu não tenho treinamento de criação de personagem. Quer dizer, eu não sou o melhor cara do mundo pra fazer isso. E desde o começo eu sabia que eu precisava falar eu mesmo. Eu tinha que eu me expressar de alguma forma. O que não necessariamente é a minha opinião a respeito de todos os assuntos. É difícil explicar isso, né? Porque eu posso subir no palco, opinar a respeito, brincar e, ao mesmo tempo, criticar. E também posso subverter realidades. O palco, ele é uma loucura. E, às vezes, na televisão também tem muito disso. O fato de eu ser eu mesmo na frente da câmera é que causa e gera muita confusão. Mas, realmente, o mundo tá mais... Tá mais conservador. Acho que tá mais conservador. Talvez essa lei da ação e reação, não é? Excessos, excessos, você diria. Que geraram isso, essa reação. Excessos de liberdade? Não, eu nunca acho que a liberdade é excessiva. Excessos, essa liberdade deu espaço a excessos, excessos de expressão, de, tô dizendo, dos escândalos de tudo. E isso, você acha que gerou ao contrário? Nem tenho condições de entrar nessa análise histórica. Nem eu acho que teria a condição de ficar falando também a respeito disso. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que, de repente, o excesso, ele causa uma... Uma reação. Uma certa reação. Acho que pode acontecer. E talvez seja um pouco disso. Você continua amigo do pessoal do CQC todo? Da bancada toda? Olha, nós nunca saímos pra jantar e encontramos todos com filhos e mulheres pra fazer jantares durante a semana. Nós tínhamos uma relação muito legal na frente do palco, da frente do... Mas você foi criticado publicamente por um dos integrantes? Isso não se chama... Isso se chama fraqueza. O meu colega Marco Luque fez lá uma nota de repúdio à imprensa e tal. E ele me ligou pra dizer que ia fazer isso. Falou, olha, eu vou falar... Basicamente, eu vou meter no seu... No seu... No seu... No seu orifício. Orifício, não é palavrão. Tá vendo? Um processo ao menos. E... Porque eu tenho que... Não tá legal pra mim e tudo mais. Eu falei, faça o que você quiser. Mês depois ele veio falar e veio falar, Desculpa, eu te peço desculpa. O que eu fiz não foi certo. Não tá legal. Eu me arrependo amargamente. E eu falei exatamente isso aqui pra ele. Falei o seguinte, ó. Você tem... Saiba que você durante um dia foi um grande mau caráter. Um dia. Você tem... Eu posso ser um dia sem querer mau caráter lá na frente de opções erradas que eu faço na minha frente. Você fez isso. Saiba que o que você fez na cadeia da morte. As pessoas te matam se você faz isso. Então se liga nas coisas que você vai fazer pro resto da sua vida. Adoro ele, tem uma relação maravilhosa. Exatamente isso que eu disse pra ele. Certas opções te comprometem. Eu não me comprometi com a verdade. Eu não precisei pedir desculpa porque eu não senti que fiz nada de errado. Posso errar. Como já fiz. Já pedi desculpas na televisão uma vez. Porque erro também. Por quê? Por que assunto? Porque uma vez eu fiz uma piada a respeito da menina que é a esposa do dono da rede TV. Onde você trabalha hoje? É, mas não foi. Isso foi bem antes de eu sequer imaginar. Diga-se pra gente. Que iria pra lá. Diga-se pra gente. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na rede TV. E no meio de um improviso eu chamei a menina de cadela. Não tinha piada. Foi fora do contexto. Ninguém riu. Eu senti que naquele momento... E não tô falando isso porque vou trabalhar lá. Você pisou na bola ali. Pisei na bola. Chamei a menina de cadela. Os caras falaram, Rafinha, você pode pedir desculpa? Eu falei, peço desculpa. Porque eu senti que naquele momento eu errei. Se ela fosse uma cadela numa piada... Ah, o cachorro do cachorro não sei o que do cachorro ia ler uma cadela. Eu nunca pediria desculpa. Naquele momento eu errei. Pra mim, eu não sou um sociopata. Eu peço. Eu sinto que eu erro. Eu peço desculpa. Não é problema. Só que nos momentos que eu não... Eu não vou fazer isso por causa de pressão popular. Só isso. Será... Pressão da mídia. Será uma hipótese? Será que se não fosse a mídia cobrando, falando muito, já que estávamos falando de liberdade de expressão, essa liberdade propiciou inúmeras análises do que você fez, da piada que você usou ali no programa. Será que se não fosse a mídia... Esse perfil não me favorece. Explorando... Fica quieto. Tá bom, vai, vai. Se fosse explorando isso, será que teria tido essa sequência e essa consequência? É uma explicação muito simples, que eu acho que ninguém parou pra pensar e foi um processo que eu compreendi com uma certa rapidez. Toda vez que você coloca o nome Rafinha Bastos em qualquer matéria na internet, as pessoas clicam. Não significa que eu sou melhor ou pior ou que... O que significa? Meu público está na internet. As pessoas clicam no meu nome na internet. Então, o que aconteceu? Se descobriu muito rápido, inclusive com o título internacional do New York Times, de que as pessoas estão interessadas. Influência significa eu gero interesse na internet. Toda matéria que tem o meu nome, as pessoas clicam. Quando as pessoas clicam, tem um banner que abre. É uma propaganda, é dinheiro que está sendo gerado. Um mês atrás, seis meses após o acontecimento, das cinco matérias mais lidas de um dos grandes portais, quatro eram a meu respeito. Ou seja, eu estou gerando um business, do qual eu entendi muito rápido. Por isso que eu sempre... É por isso que gerou todo esse buzz e foi uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Um processo que eu entendi na minha primeira conversa na saída da Bandeirantes. Porque quando deu o acontecimento, eles falaram, a gente vai te suspender. Eu falei, eu estou fora do programa para sempre. Saiba disso. Eu não volto mais. Você me suspende, eu não volto. Aí demorou meses e meses e meses e meses de enrolação de contrato e eu dizendo, não, não, não tenho, não vou me arrepender. Eu não quero continuar. Porque entendo totalmente o processo de vocês, é uma questão comercial, é o interesse de vocês, mas eu não quero mais brincar. Isso foi acontecendo uma coisa, uma após a outra. E eu falei para eles, da mesma maneira que aconteceu isso, semana que vem, o jornalista vai assistir meu show no palco. Para saber de quem eu estou falando mal, para saber de quem eu estou tirando sarro. No outro, o cara vai comprar meu DVD. Porque ele sabe que ele gera matéria em cima do meu conteúdo e isso dá uma bombada na internet. E esse cara, no final do dia, recebe o prospecto e sabe que a matéria dele é mais acessada. Foi exatamente o que aconteceu. Só, os teus DVDs você não pode vender, por enquanto. Meus DVDs eu vou ter que tirar a piada a respeito dos deficientes da Pai e tal. Pediram para tirar, tem que tirar a piada para poder vender. Qual é a tiragem do teu DVD? Não, o DVD eu fiz uma... a tiragem não era absolutamente gigantesca. Vai dar para fazer isso? Um ano de venda já, Marília. Um ano de venda. Vai dar para fazer isso? Vai dar para editar? De botar o DVD? Ah, o DVD dava a venda há um ano já, isso nem é mais meu interesse muito. Você perdeu algum tuiteiro, algum seguidor do Twitter seu? Nunca, nunca perdi. Você tem os 4 milhões de... 4 milhões, é, 4 milhões e pouco, 100 mil. Você continua sendo o cara mais influente, de acordo com o New York Times, você não sabe? Não sei. Em algum momento esse negócio subiu-lhe a cabeça, o que seria normal? O da... Esse poder, esse poder todo que dá um cara ser o homem mais influente no Twitter, o cara mais acessado no mundo. Mas Marília, o poder, o que é o poder se não um objeto imaginário? O poder não existe. O poder é o que eu sinto na relação com as outras pessoas, nunca senti. Mas se as pessoas acreditam, você acaba sendo, ainda que você não acredite, você acaba resultando disso aí também. Isso. Se todo mundo acha que você é o cara mais importante do mundo no Twitter, ainda que você não leve isso a sério, você passa a ser, pô. É, mas o que que é mais importante? Eu não sei, você me conte, como é que é? Qual é o tratamento? Eu não sei qual é a medida disso. Eu sei que, na verdade, esse grande número de acesso e interesse das pessoas na internet por mim gerou essa sequência de acontecimentos. É muito simples. Isso tudo, na verdade, atentou contra. Não é contra, mas gerou esse processo, entendeu? Eu não posso considerar que é contra porque eu sequer acho que isso tudo que aconteceu foi ruim, do fundo do coração. Eu não acho que isso foi ruim. Eu acho que isso foi um processo de descoberta a respeito da minha posição enquanto comunicador, a respeito de novos meios de comunicação, de mídia, análise de linguagem, análise da comédia. Tudo isso foi muito legal. E foi legal ver conversas sérias e isentas a respeito desses assuntos. Eu vi debates interessantes a respeito disso, de pessoas que não entravam com o julgamento de foi certo ou foi errado. Mas o tipo, é certo fazer esse tipo de coisa, é certo não, isso faz parte. Da onde saiu esse cara? Qual é que é a história desse cara que, a princípio, parece que sai batendo em todo mundo? Meu objetivo nunca foi bater em ninguém, mano. Vem a cá. É fazer graça, isso sim, que às vezes a graça bate em muita gente. Aliás, historicamente, bate em muita gente. E de vez em quando atinge pessoas que se sentem, aí se sentem ofendidas, mas que não se sentiam ofendidas antes quando era com o outro. Vem a cá. De onde sai, de onde sai um Rafinha Bastos? Eu li também... Da barriga, no caso da dona Yolanda Bastos Oxman. Gaúcha. Gaúcha. O seu pai é médico. Médico. E muito engraçado. E meu pai é muito engraçado. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã chamada Bárbara. Linda. Engraçadinho é só você. Meu pai. Meu pai é engraçado. Eu tô tentando chegar outra vez àqueles meus vícios. Você ser como você se tornou tem a ver, será, com... As crianças, pra existirem, tem que superar os pais, não é? Você acha que você virou quem você é pra superar aquele pai tão engraçado e tão... Imagino, charmoso, interessante e tal? Eu... Ô Rafinha. Não era pra chegar aí? Não, não é isso. É... De todo esse processo, a única coisa que me preocupou foi meu pai mesmo. Toma aqui. Toma aí. Meu pai me ligando, sabendo se eu vou ser preso. Meu pai me ligando pra saber... Eu e Rafael, você não vai ter... Tudo que você construiu foi pro lixo. Isso me preocupa. Não é a preocupação do discurso, do ódio, do amor. Tem mais gente envolvida. Aí que me bate. Só aí. As únicas vezes que eu realmente me emocionei com essa história toda foi aí. Só isso, cara. Mas não, eu aguento a bronca. Como é que eu vou fazer quem tá comigo aguentar essa bronca junto? Minha mulher é uma pessoa superlúcida, vivida. Meu pai tá em Porto Alegre, cara. Recebendo uma pedrada após a outra. Uma pedrada após a outra. Ele se sofre e eu tô cagando pra tudo isso. Não, não tá. Se tivesse, não tava assim. Não, não é. Não estabeleça essa relação. Minha preocupação é meu pai me ligando triste. Não é o que ele tá sentindo. Não é o que ele tá vendo. É o que ele tá sentindo. A minha família é a única coisa que me importa nessa vida. O medo a respeito de uma represália contra a minha família. Não o que gera... Não é o que eu falo. E sim o que pode gerar contra as pessoas que eu amo. Isso me preocupou em vários momentos. Em vários momentos. O que vai acontecer com o meu pai, com a minha mãe, que tem a vida deles, com o... Mas, ao mesmo tempo, essa lágrima aqui tudo pode estar pensado... Ao mesmo tempo gerou no outro cara que foi ofendido pela minha piada. Também tem uma família lá do outro lado que tá ofendida. Que pode estar chorando dessa forma. Mas eu não vou e não posso me preocupar com o discurso. Eu me preocupo com a família. E eu não teria problema nenhum em chegar pra esse pai e ter dito assim... Velho, desculpa. Precisa causar essa merda toda? Desculpa. Se é isso que você quer ouvir, eu peço. Não tem problema. Pra você, enquanto ser humano. Porque eu sei que tua mulher tá grávida. Eu sei que você pode estar assentido. A mulher fica hormonalmente alterada. Tudo isso. Eu já tive uma mulher grávida em casa. Não é esse o problema. A questão, pra mim, é o discurso. E eu não vou publicamente pedir desculpa. E nem por essa história toda. Porque isso atenta contra o meu trabalho. Contra a minha vida e contra a minha profissão. A pessoa, o ser humano, isso tem um vínculo sensacional. Sou um cara emotivo. Sou uma fresca. Eu não teria problema nenhum resolver. Os meus problemas, particularmente, não me faz atentar contra o meu trabalho. Que isso eu não vou aceitar. Contra a minha personalidade e contra o meu trabalho. Porque vida vai muito além de qualquer tipo de repercussão. Eu, em algum momento... Eu juro pra você, em algum momento eu me preocupei com... Porra, a menina tá grávida. E sabe o que eu fiz, Maria Gabriela? Eu mandei um e-mail pra esse cara. Mandei um e-mail pra esse cara. Falando, se você se sentiu ofendido com a minha piada... Fica tranquilo. Desculpa. Foi isso que eu fiz. Pra esse cara eu fiz isso. Eu nunca falei isso. Pra esse cara eu pedi a tal da desculpa. Não vou pedir. Não me peça pra pedir desculpas públicas porque eu não errei. Mas eu quero que você, enquanto ser humano, fique tranquilo. Fique tranquilo. Fica de bem. É isso que você quer? É a minha desculpa? Você tem. Ele tem. Ele sabe disso. Não me preocupa com o que acontece, gerar o público. O público me pressionando e tudo mais. Isso não importa. Já tive filho. Já tive uma mulher grávida. Já tive um pai. Tudo isso. Eu sou um ser humano. Eu não saio batendo pra machucar os caras. Mas vai machucar e vai continuar machucando. Agora, eu sou um ser humano. Quantas vezes eu já chorei na liga? Minha lágrima não tem o menor problema. Eu sou um cara. Sou uma pessoa que, às vezes, bate em outras pessoas. E eu resolvo meus problemas pessoalmente. Agora não vou atentar contra o meu trabalho. Nunca vou fazer isso. Talvez eu esteja dizendo isso na televisão, de que mandei um e-mail pra esse sujeito, eu esteja sido considerado como uma desculpa. Mas eu acho importante dizer isso. É importante dizer isso. Que eu não sou alimentado pela pressão popular ou pela pressão de mídia. Sou alimentado por pessoas. E eu tenho certeza que uma série de pessoas estão do outro lado e gostam muito do meu trabalho. É só isso que eu preciso. Minha família me aprovando. E quem quiser que curta, quem não quiser que não curta. Mas saiba que existe vida atrás de toda essa merdinha que você vem vendo acontecendo. Só isso. Obrigada. Peraí. Termina aqui mais um bloco com o humorista Rafinha Bastos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar do novo programa dele. Até já. De volta mais uma vez, de frente com Rafinha Bastos. Que de Rafinha não tem nada enorme. Você foi um bom jogador? Comparado com os ruins, eu era bom. Comparado com os bons, eu não era tão bom assim. Tem dez anos que você mora em São Paulo, é isso? Dez anos, exatamente. Você escolheu São Paulo por quê? E você acha que São Paulo é uma cidade apropriada para o humor? Esse tipo de humor? Você está ficando um mogou do humor. Você tem já um clube de comédia? Não tem? Clube de comédia. O que mais? Eu tenho um café. Eu tenho... Que também está tendo show agora. Tem programa em televisão. Até... Estou montando... Estou fazendo minha caixinha. Você escolheu... Você escolheu os processos, né? Bom, eu acho bom, não? Você precisa trabalhar. Pelo menos isso. São Paulo é uma cidade que eu me apaixonei direto, assim. Porque... Por quê? Porque eu acho que é uma cidade que te gera muito conteúdo, gera muita criatividade. Eu gosto disso, do trabalho, da correria. Eu sempre gostei de morar em zona muito movimentada. Briguei muito com a minha mulher quando ela quis uma coisa mais tranquila. Porque eu acho que esse... Você está casado há oito anos. Oito anos. Quer dizer... Dois anos depois de você estar em São Paulo, você já... Já casei. Antes de fazer... Minha mulher me conheceu. Eu tinha... Eu morava num apartamento de 22 metros quadrados. Todo sujo. Eu tinha uma manteiga de estimação. Que era minha grande amiga. É verdade. Uma manteiga. Eu deixava no chão cada vez que saia de casa. E ainda assim ela te amou. Me amou. Me amou. E estamos juntos até hoje. E teu filho é lindo. E tua mulher... Você testa piadas com a tua mulher? Infelizmente, Briguei. E ela? Nunca gosta. É mesmo? Não me acha a menor graça. E isso também não afeta em nada. Se você... A minha relação com ela... Não. Eu estou dizendo. O resultado do seu trabalho. Desestabiliza um pouco. A minha mulher... Porque ela... Porque, infelizmente, ela tem um pequeno poder de acertar o que é engraçado e o que não é. É mesmo? É. Mas eu também, às vezes, faço o quê? Eu acordo lá quatro e meia da manhã e falo... Amor, olha essa piada. Ela fala... Fala... Amor, é isso aqui. Ela fala... Não tem graça. Aí eu falo... Eu fico bravo. Xingo ela. Vai embora. Vai pro inferno. É mentira sua, óbvio. Xingo. Xingo. Brigo com ela. Ela... Eu tô dormindo. Amanhã você me conta. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Você passa a noite trabalhando? Não. Eu passo a noite fazendo coisas. Como é que é ser um humorista? Você... O tempo... Você tem uma obrigação consigo mesmo de achar a piada? Acharam? É isso? Sim. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Matemático na escrita. Exato. Eu preciso encontrar a palavra certa, a frase certa. Eu sou meio viciadinho pra fazer o meu conteúdo funcionar. Falando de stand-up comedy, né? É. É. Eu sou bem... Bem nóia, assim. Eu fico paranoico com aquela história. E é sempre em cima de... O que? Jornais? Noticiário? O que? Atualmente eu tenho escrito muito a respeito do meu filho. Porque tem me gerado muitas situações. É nenê ainda. Então tem a coisa da gravidez. Tem muita piada pra fazer a respeito dele. Da minha relação com ele. Da minha relação com a minha mulher. Os brinquedinhos que fazem barulho. Ele, a primeira vez que ele sorriu. Que eu achei que ele estivesse sorrindo e ele tava cagando. Essas coisas que às vezes surpreendem a gente enquanto... Você aceita piadas em cima de você e do seu estilo de vida? Eu aceito. Totalmente. O que eu não aceito é receber piadas pra fazer no palco. Ninguém me dá uma piada pra eu fazer no palco. Eu tenho que criar. Eu sou... Sim, mas eu tô perguntando. Se fazem piada em cima de você, da sua família, do seu estilo de vida, você segura ou não? Gabi, se eu não me segurasse, nesses últimos quatro meses eu já tinha me matado. Porque qualquer lugar que eu apareço, olha lá ele, vai comer um bebê agora. É todo dia... Engraçado. Olha... Piada. E às vezes as pessoas são um pouco mais agressivas. Tira a satisfação. Perguntar o porquê daquilo. Eu explico, converso com as pessoas. Eu acho que no final você deu sorte porque você vai agora cuidar de um produto. Na verdade dois, né? Mas você vai cuidar de um produto que eu acho que sempre foi sonho de humoristas e de consumidores. Eu, por exemplo, sou consumidora do Saturday Night Live. Totalmente. E vai, inclusive, fazer uma participação uma semana com a gente lá, né? Vou, se você me convidar. Vem a cá. Fala. Agora, tem que ser igualzinho ao americano? Como é que é? Eu quero respeitar ao máximo o formato gringo, porque eu acho que é um formato muito bem-sucedido. É um formato que tem comediantes super talentosos. Não quero copiar esquetes deles. Eu quero que realmente a criatividade saia do zero. Você foi lá já ver como é que se dá o processo? Eu vou daqui a pouco. É? Porque me parece que cada convidado leva uma semana montando aquilo tudo. Isso, Gabi. Cada convidado passa uma semana praticamente junto com o elenco, bolando as esquetes. A gente fica vendo as esquetes que o convidado aceita. Se ele gosta de se levar a sério, se ele não gosta de se levar a sério. Se ele aceita as piadas aqui. Então, ele ensaia, ele ensaia música. É realmente um treinamento de ator sensacional, assim. Só que é aquela preocupação que a gente tem de saber se as pessoas vão topar esse tipo de coisa, assim. Porque o programa, ele vive de talentos e de personalidades também. Você vai ter, você acha que vai ter apresentadores, convidados? Você vai ter elenco para esse seu programa? Ah, você fala elenco, mas não de convidados. Não, eu acho que o seu elenco fixo você vai ter. Com certeza. Porque nós estamos numa época de uma boa safra de humoristas, não é isso? E como fazendo coisas diferentes. A gente improvisa, gente de stand-up, gente de personagens. Tem muita gente legal que está entrando nesse elenco. Falando convidados para abrir, apresentar o programa, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. É um projeto muito novo esse, inclusive dentro da minha cabeça, Gabi. A minha esperança é que os atores, artistas, como você, conheçam o programa. Eu acho que todo mundo que conhece o programa vai falar, puxa, não vejo a hora de ser convidado do Saturday Night Live. Então, é realmente uma oportunidade única dessa galera se mostrar de uma outra forma. É a oportunidade que a gente tem de mostrar o músico atuando, o ator cantando. E, realmente, é quase que uma propaganda desse artista. Só que, como você sabe, infelizmente, 98% dos seres humanos do planeta são contratados da Rede Globo. Do planeta. Você, em casa, não sabe se você é contratado da Rede Globo. É verdade. Não sabe. Sua mãe, seu pai, todo mundo. Eles tiram do mercado o pessoal e fica difícil. E o seu programa na Fox? Como é que vai ser? É um reality show, isso? Não é um reality show. É uma série de ficção chamada Vida de Rafinha Bastos. Onde eu vou ter a oportunidade de tocar em tudo isso que a gente conversou, inclusive, de uma maneira roteirizada com atores. Alguns atores vão fazer papel de eles mesmos e outros não. Ah, é o melhor programa dos Estados Unidos. Desculpa, Larry David. É, é um pouco Curb Your Enthusiasmo. Tem um pouquinho disso. Que eu adoro. É, tem um pouquinho disso. Tem um pouquinho do Seinfeld, que também ele é o Seinfeld. Aliás, você e o Larry David tem umas coisas, não tem? O judaísmo. Não só isso. Um certo humor, você classificaria como seu humor? O meu humor que gera processos. Esse seria uma defesa. O ácido, acho que... E um certo mau humor. Um certo mau humor. Um humor ilegal. O Larry David tem aquele mau humor, não é? Eu acho que é muito mais... Eu me divirto muito mais com quem me xinga do que quem me pede um autógrafo. Os xingamentos, a raiva, o ódio. Não é o ódio, aquele ódio de matar pessoas. Mas quando você tá... Você nunca chega em casa contando histórias engraçadíssimas de trânsito. Mas quando você passa num trânsito 50 minutos raivosa, você chega falando pra todo mundo a respeito do assunto e você tira material sensacional disso. É muito mais engraçado pra mim algo que me incomoda do que algo que me agrada. Então, é por isso que assim, eu não posso... Quando o meu humor sai um pouco disso, de que eu falo as coisas que me incomodam, eu também critico coisas que são um pouco controversas. E é daí que surgem alguns dos problemas da minha comunicação. Você vai ter uma família fictícia ou a sua família vai participar? Eu ainda... Não, eu vou ter uma família fictícia fazendo o papel da minha família de verdade. É, é isso. A família fictícia. Você vai ter uma mulher que não é a Júnia. Mas que vai ser a Júnia. Como? Vai ser ela mesmo? Não, ela vai ser uma atriz fazendo o papel. É, exato. De Júnia, de Júnia. É isso. Então, é uma atriz fazendo um garoto contratado pra fazer seu filho, é isso? Exatamente. O que mais vai ter no seu programa? Ah... Eu acho que é o seguinte, eu senti principalmente que essa era uma oportunidade que eu tinha de tocar em uma série desses assuntos de uma maneira menos hipócrita do que foi tocado até agora. Eu quero que essa série mostre um pouco de como isso volta contra mim. Isso que eu senti agora da família chateada, as pessoas não sabem disso. E toda essa atitude minha que parece panfletária de bancar a piada, ela é muito mais humana do que realmente parece. E eu não estou querendo humanizar a minha imagem. Porque existe muito sentimento por trás de todas essas coisas. E eu queria que a série tivesse um pouco, e a série vai ter isso. Então, a série vai tocar em alguns assuntos que eu vivi ou que eu não vivi. Vai ter muito... E é uma série com temporadas. Deu certo a primeira, faz uma segunda, é isso? Ah, eu quero que sejam séries de muitas. E começa com quantos episódios? Treze episódios. E a... Primeiro agora, no começo do ano, acho que em maio. E os outros doze mais pro final do ano. E o teu programa, o Saturday Night Live, vai chamar Saturday Night Live? Certo. Entrando no domingo, é isso ou não? Gabi, é rede TV, Gabi. Você vai começar aqui, vai criar aqui... A rede TV, ela surpreende a gente. Tem o Saturday Night Live no domingo, tem o Dr. Hollywood gravado no estúdio no Tatuapé. A rede TV é assim. Mas eu posso dizer, eu nunca vi... Eu tô impressionado, primeiro, tecnicamente, quantos recursos aquela emissora tem e o quão dispostos e empolgados com o projeto. Era só isso que eu precisava. Liberdade criativa. Por isso que eu acho, que eu sinto que eu vou ter uma... Quando você diz liberdade criativa, é permitir que você os critique também, é isso? Que eu critique também. Então, eu faço também esse tipo de piada pra eles entenderem. Olha o que vem por aí, né? Cuidado. Não, mas vai ser bem legal. Cuidado. Até aqui. Termina aqui. Mais um bloco de frente com Rafinha Bastos. Nós voltamos já já. O programa na rede TV vai estrear quando? Provavelmente em maio. Ainda estamos definindo. Também? Então, maio vai ser... Maio é o mês do Rafinha Bastos. Se liga. E das noivas. É, e das noivas. De volta pro último bloco de frente com Rafinha Bastos. Bate bola, jogo rápido. Estupro. Ahn... Muito obrigado. Fidelidade. Assim, imagina. Eu sou o cara mais fiel do planeta, Gabi. Casamento. Não. Muito obrigado. Um pouco... Um pouco... Um pouco estranho, né? Estranho. Eu não casei. Eu não casei. Mas é fiel como se fosse? Sou fiel. Como se fosse casado, é isso? Pois é. Estranho de entender isso, mas é verdade. Ou é fiel como deveria ser se fosse casado? Não digo que deveria. Muitas pessoas se traem e são felizes. Eu resolvi ser fiel. Espero que minha mulher também. Mulher feia? Só nas terças. Preconceito? Não costumo carregar muitos e faço piada deles. Arrogância? Sim, obrigado. Medo? De processo. Eu estou aqui esperando chegar a carta. Sonho? Com doce. Eu não vou fazer essa piada porque é ruim. Então não faça. Sonho? Conquistar, chegar onde eu quero. Simples. Correto. Sou muito mais do que as pessoas imaginam, eu acho. Mas sou. Bastante. Incorreto. Também muitas vezes acabo sendo. Mas correto dentro da minha maneira de pensar. Sucesso. Olha, tenho, me parece. Ou pelo menos o pessoal dos sites de fofoca acham isso. Fracasso. Fracasso, eu espero que não chegue tão cedo. Pelo menos que eu não sinta quando ele chegou o que tem acontecido. Mal gosto. Passo muitas vezes a ir por perto. Bom gosto. Também passo às vezes por perto na escolha da esposa, da família. Não muito na escolha do humor, mas na família sim. E Rafinha Bastos por Rafinha Bastos? Um cara obstinado, um cara trabalhador e um cara que liga e saiu, eu vou repetir, já falei isso num programa, mas eu saí da minha casa com apenas um objetivo, dar orgulho pros meus pais. Eles estão orgulhosos. O resto não importa. Por que você não se chama Rafinha Hoxman? Hoxman era difícil e eu peguei no exemplo do Matheus Nasterfrasnevers. E eu falei, acho que não vai dar certo, porque nem consigo falar até hoje o nome do sujeito, então eu falei, vou usar o Bastos. E é uma homenagem a minha mãe também, sempre tive uma conexão muito forte com meu pai, de atleta e tudo mais. E eu falei, vou usar da minha mãe que acho que é uma homenagem. Muito obrigada. De nada. Sucesso. Foi um prazer. E vê se paga suas contas, tá? Eu espero conseguir. Obrigada. Obrigada.